Hoje vamos falar sobre aquele assunto que ninguém gosta, mas que todo mês a gente precisa abordar. O aumento do teto do ICMS para as pessoas com deficiência comprarem seus carros, né? Houve aquele vaso de que estava previsto para acontecer a votação desse aumento na reunião desse mês, em julho, né? E, de fato, como a gente viu nos vídeos anteriores, a reunião do CONFAS estava agendada para esse mês. Mas eis que no meio do caminho a gente tem uma surpresa não tão boa assim. Vem comigo depois da vinheta para a gente ver qual que é a palhaçada da vez e, como de costume, os interesses da população são quase sempre deixados de lado. Ah, mas se fosse para aumentar o salário de política, com certeza isso já tinha sido aprovado faz tempo, né? Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD. Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp para todo o Brasil, independente do seu estado ou cidade. Para isso, seja um processo legal especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio, processos jurídicos para vender o carro antes dos 4 anos, processos para recorrer ao seu IPVA que foi cobrado, toda aquela parte burocrática para não pagar impostos quando o seu carro é roubado, furtado ou batido. Enfim, chama lá no WhatsApp, o número está na descrição, está no primeiro comentário fixado e também está rodando aí na tela para você anotar. Você sabe que tem um grande problema aí na vida da pessoa com deficiência que quer comprar um carro novo. Esse problema se chama teto de isenção do ICMS, que em alguns estados está congelado aí em 100 mil reais, né? Alguns estados como o Rio de Janeiro nem tem de isenção mais, tá? Esquece, galera carioca lá não tem o que fazer mais. São Paulo, o teto está falso em 100 mil, mas isenção mesmo até 70 mil reais, né? Você que se lasque aí do outro lado para pagar o ICMS proporcional ou pagar o ICMS inteiro, que é o que acontece, né? Carro abaixo de 100 mil reais hoje em dia também, o que a gente acha, né? E ICMS é trilado ao IPVA, então é uma coisa, vale para o IPVA. Resumindo, não tem carro automático para PCD nesses estados, tá? Não só nesses, tem vários outros aí também, tá? Então é um carro sem quadro na isenção. As montadoras foram lá, duplicaram o preço dos carros, então o governo pode vir, né? E dar 10, 15 mil de desconto, que jamais eles vão fazer isso, né? Estão andando aí de 2 a 5 mil, mas não conseguem enquadrar o carro dentro da isenção, né? A gente pode ter um exemplo aí, o mesmo T-Cross que 2, 3 anos atrás custava 99 mil, sim. T-Cross Highline, tá? Custava 99 mil reais, se eu não me engano. Hoje custa facilmente 160 mil. Pô, Madrida, T-Cross Highline, é isso mesmo, cara. Aquele T-Cross 1.4 Turbo, que você joga o pacote Tec lá, vem com teto solar duplo, Farofo, LED, cara, uma nave, uma nave, uma nave. Custava 99 mil reais, tá? Se eu não me engano, ali perto do lançamento. Depois do lançamento, na verdade. Tanto que quando eu comprei o Multicross, primeiro que eu comprei o meu, eu falei, nossa, cara, a próxima vez que eu for trocar esse carro aqui, já vou pegar um Highline, né? Então é um preço interessante, né? E já era algo alto na época, 99 mil reais. Hoje pô, 155, 160 mil. Mas, enfim, lembrando que eu tô falando é preço público, tá? 99 mil reais preço público. Não tava contando com as isenções. Na época nem tinha isenção no T-Cross Highline. Mas só pra você ter noção. Hoje você pode colocar isenção de IPI, CMS, bônus de governo, que você não chegou nem perto desses 99 mil reais, tá? Então qualquer um entrava na concessionária e saia com o carro pagando isso. Hoje o T-Cross vem bem mais pelado, perdeu vários itens de série e custa lá na casa aí dos 160 mil. Mesma regra vale pra maioria dos carros aqui no Brasil, tá? E pra tentar dar uma força e tentar equilibrar essa balança aí dos preços absurdos, criou-se a expectativa sobre o aumento do teto do ICMS. Afinal, de que adianta a gente ter um benefício que não dá pra ser usado, né? Aqui no Brasil acontece cada um, meu irmão. Que até pra minha saúde mental eu deixei até de acompanhar esse tipo de coisa. Mas, enfim, a última notícia que eu trouxe é de que teria uma reunião no dia 7 desse mês, né? Lá no Confas. Muita gente me questionou qual foi o resultado da reunião. Uma dor aqui aconteceu, o que deu na reunião, aumentaram, discutiram, alguma novidade boa? Então, pessoal, hoje a notícia não é tão boa, não. Como vocês estão vendo aí na tela, essa reunião simplesmente sumiu do calendário de julho, tá? Ela não existe mais, foi simplesmente apagada. O fato aqui é o seguinte, o aumento do teto do ICMS pra pessoa com deficiência, por mais que a gente queira muito, não é uma emergência pro pessoal do Confas, tá? Isso tá nítido. É uma emergência pra PCD, mas não pro povo do Confas. Ah, mas tem alguma reunião aí que faça sentido discutir o aumento do teto? Cara, aqui no calendário, quando a gente chega no mês de agosto, a gente tem uma reunião ordinária que é agendada pro dia 4 de agosto. E aí sim existe, talvez, possivelmente, por um milagre, existe a possibilidade de tratar desse assunto, tá? Então, tá aí a atualização sobre o aumento do teto do ICMS, principalmente pra você que, de repente, tá aguardando tão sonhado o aumento pra comprar seu carro. Isso não vai acontecer esse mês, infelizmente. Eu não vou me esticar muito nesse assunto, tá, pessoal? Bem resumindo a notícia aqui pra vocês, como sempre. Então, resumindo, reunião do dia 7 foi cancelada. A gente não tem vasa, igual, por exemplo, essa reunião do dia 7 tinha um vasa, né, de que seria votado o aumento do teto nessa reunião. Não aconteceu o vasa, por enquanto, de quando pode acontecer o aumento do teto do ICMS, qual reunião que pode rolar isso daí. A reunião simplesmente foi uma apagada. E é isso aí, né, a verdade é isso. O pessoal não tá nem aí pro aumento do teto do ICMS. Eu mesmo só faço vídeo pra vocês agora, quando tiver confirmação, algum vasa confiável, né, ou alguma novidade muito importante, que é o caso dessa. Então, pra você que tava esperando, essa é a atualização. Por hoje eu fico por aqui. Aquele abraço.